Te amo, Guilherme. Agora vamos falar de um assunto muito, muito sério. Muito sério. Mulherada, atenção. É muito sério esse assunto que a gente vai falar, ouviu? Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito zero. Vou entregar seu nome e esse carro é o endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. E já não vou aprendendo se você se aventura. Eu solto o cachorrinho, estou mandando pra você, eu linto o pé. Não quero ver você pular, você pular, tá perdido, não sei. Você vai saber, presidente, levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito zero. Aqui você não me trabalha com oito zero. Pra ative do tempo. E já não tá perdido, você tem medo não, Que você não vai soar o cachorro, não sei. Eu sorti no cachorrinho meu celular. Será que seu pular? Eu quero ver você pular, você morrer, tá perdido de mim. Você vai, carangele! E quando você manda chegar, eu corto o rosto do meu braço Né do seu parado, seu bloco, tudo certo, eu não me curto, eu não vou fazer E quando você manda chegar, eu corto o rosto do meu braço Casa do seu parado, seu bloco, tudo certo, eu não tealia com a barulho E quando você manda chegar, eu corto o rosto do meu braço E quando você manda chegar, eu corto o rosto do meu braço Eu jogo um cachorro e eu vou tanto pra você onde tiver Eu quero ver você pular, você não vai ficar perdido Você vai te arrepender e passar a mão pra mim E quando tua mãe ligar, eu capricho no seu lado O estilo que é mimado, que é cheio de tempo Mal acostumado, vem na casa do tempo Você vai te arrepender e levantar a mão pra mim Você vai te arrepender e levantar a mão pra mim Você vai te arrepender e levantar a mão pra mim Você vai te arrepender e levantar a mão Não, cheio de tempo, eu sei que ele é tudo, faz cima de mim Faz cima de lá, faz cima de mim Jovem a mané, jovem a mané Dada, dadada, 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 dadada